Começando mais Universidade Aberta, só que dessa vez um pouco diferente. Na semana passada ocorreu um evento no Tuca pela Legalidade Democrática. A TV PUC fez a cobertura ao vivo do evento e hoje nós convidamos aqui para participar do programa o Guilherme Dias e a Isabela Companho, que fazem parte do Centro Acadêmico 22 de Agosto, que junto com o Fórum 21 organizou o ato. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Para começar aqui o debate, eu queria saber como surgiu a ideia do evento, de fazer o ato? Na realidade foi o seguinte, o Fórum 21 veio para ter alguns membros que têm contato com algumas pessoas do Fórum 21, eles vieram falar com a gente, eles estavam com essa ideia de fazer um ato e aí a gente começou a articular aqui dentro da PUC. A gente acredita que a gente resolveu fazer esse ato porque a gente acredita que o Centro Acadêmico, o 22 de Agosto, historicamente, sempre tomou posição frente aos debates políticos nacionais, sempre se posicionou, então a gente achou muito importante fazer esse debate para a gente da universidade. Então a gente começou a articular com a universidade, a própria Fundação São Paulo apoiou a gente, o padre Rodolfo fez a reserva do auditório para a gente e a gente conseguiu articular o ato aqui dentro. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Nesta noite, forças e gerações se somam na luta contra o golpe e contra o ódio dos que não aceitam a legalidade democrática no Brasil. O Fórum 21 e o Centro Acadêmico, o 22 de Agosto, com apoio de várias entidades da sociedade civil, promovem este ato. E para dar início ao ato, eu convido o presidente do Fórum 21, Aníbal do Padilha, para ler o Manifesto pela Legalidade Democrática. Este ato pela legalidade democrática acontece num momento crucial da nossa história. A nação brasileira lutou muito para construir um Estado democrático. Em uma ditadura, o poder de Estado é usurpado para perseguir, forçar depoimentos, prender e torturar cidadãos. Uma democracia não pode permitir que os representantes do povo e os guardiões da lei hajam fora da lei. Na questão dos convidados, a gente teve uma grande preocupação, então, se tem uma pluralidade na mesa. Para que pudesse ser exposta diferentes opiniões, a gente queria que tivesse pessoas que fizessem, sim, uma crítica ao governo federal, mas, ao mesmo tempo, defendendo a legalidade democrática. E aí, nisso, a gente articulou com o Fórum, eles sugeriram alguns nomes, a gente trouxe alguns nomes, eles tinham algum contato com algumas pessoas, a gente entrou em contato com vários juristas, professores da casa. A gente fez, acho que, duas reuniões com eles, com o Fórum 21. E aí, nessas duas reuniões, a gente dividiu um pouco quem falaria com quem, quem tinha mais contato com quem. E foi assim que a gente fez os convidados. Então, a gente do Centro Acadêmico convidou muitas pessoas, as pessoas do Fórum 21 também, e a gente foi se articulando em conjunto, nesses poucos dias que a gente teve de organização do ato. Lula pode se pintar de ouro, pode amarrar um par de asas de anjo nas costas, que essa mídia, sem vergonha, vai continuar perseguindo ele até o último dia da vida dele. Não tenhamos ilusão. Nós, sobretudo os mais velhos, aqui os mais jovens não, mas nós conhecemos essa gente faz muito tempo. São os mesmos de 1945, são os mesmos de 1950, são os mesmos que levaram Getúlio ao suicídio em 1954, são os mesmos de Itaquia Maria Vitória Benevides, que pode falar disso melhor do que qualquer um, os mesmos que tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek e tentaram dar dois golpes de Estado nele, em Aragaças e Jacareacanga, foram os mesmos que tentaram impedir a posse do Jango, quando o Jânio renunciou, e os mesmos que deram o golpe militar de 1964. Os mesmos. Nós sabemos quem são vocês. São os mesmos. E os interesses são os mesmos. A gente tem umas imagens de como foi no dia, né? Tava super lotado, algumas pessoas não conseguiram nem entrar no teatro. Como vocês lidaram com tudo isso? A gente já tinha essa expectativa de que o Tuca ficaria lotado, então a gente entrou em contato com o pessoal do Tuca para ver se a gente conseguia reservar um telão lá fora, para que quem comparecesse e não conseguisse entrar pudesse assistir o ato do telão. A entrada a gente fez, a gente separou, deixou uma hora reservada para os convidados e os familiares dos convidados que iriam falar, e também para autoridades públicas que chegassem na hora e pudessem acompanhar o ato de dentro, ainda que não tivessem fora. A gente estava com a lotação máxima da casa, de público. As pessoas que estão entrando já são convidadas, já são pessoas que estão indo para uma área reservada, e também já está acabando. A gente viu que a mídia estava presente no ato, a mídia alternativa, a grande mídia, vocês esperavam toda essa repercussão? Acho que a grande mídia a gente não esperava. Quando chegou a Globo, todas essas grandes mídias, a gente não esperava. Tanto que a gente até pediu para eles não... Porque no começo rolou uma confusão, a galera não estava sabendo exatamente como lidar com a grande mídia. Eles entraram no Tuca, começaram a subir no palco para entrevistar os convidados. Aí, nisso, a gente já pediu para eles subir. A gente reservou um espaço para a grande mídia, aquela área que tem em cima do Tuca. Aí a gente colocou eles lá, e foi assim que aconteceu. E também a grande mídia acabou divulgando um ato de uma forma um tanto quanto... Manipuladora. O Jornal Nacional chegou a divulgar o ato, falando que era um ato em apoio ao governo Dilma, e errou para Lula, e errou o nome do próprio ato. Eles nem falaram o nome do ato correto. Infelizmente, as informações não foram dadas de maneira correta. Nenhum de nós foi procurado pela grande mídia, que eu saiba. Nenhum de nós foi entrevistado. Então, assim, eles só passaram mesmo a opinião deles sobre o ato. O Tuca recebeu, nesse dia 16 de março, o ato pela legalidade democrática. O evento, organizado pelo Fórum 21 e o Centro Acadêmico, 22 de agosto, reuniu intelectuais, artistas, movimentos sociais e juristas para defender que o judiciário haja sempre de acordo com a Constituição, acima de qualquer opinião formada pela grande mídia. É importante a gente realizar num local que fosse simbólico. E a PUC, principalmente o Tuca, ele é um dos símbolos da luta contra a ditadura militar. A PUC sempre foi uma defensora da liberdade, sempre, historicamente. É um papel da PUC. E ela está cumprindo esse papel maravilhosamente bem agora, em que os chamados coxinhas quiseram tomar conta de tudo. Claro que sob o influxo e o apoio da grande imprensa. A chamada PIG, Partido da Imprensa Golpista, Folha, Estadão, Globo e o Grupo Veja, que alguns pensam que é opinião pública, não é? É opinião publicada. Democracia ou ditadura. Não é a Dilma ou o PSDB, é democracia ou ditadura. E depois da divulgação de um grampo em cima da presidente da república, se nada ocorrer ao juiz Sérgio Moro, a democracia acabou. Nós temos que deixar claro que essa turma que esteve na rua no domingo passado não tem monopólio da insatisfação social no país. O povo e a juventude têm muitos motivos para a insatisfação. Temos uma crise econômica, um governo com medidas impopulares, temos uma situação dura para uma parte da população particularmente mais pobre no país. Só que nós não podemos, nesse momento, nos iludir com falsas saídas. A insatisfação social é legítima. O que não é legítimo é canalizar essa insatisfação social para projetos de retrocesso que, inclusive, ameaçam as conquistas e avanços que ocorreram no último período. Este é um ato em defesa do Estado constitucional brasileiro, em defesa da democracia, dos direitos fundamentais e de tudo aquilo que tanto custou para a sociedade brasileira. Estamos em um processo de regeneração democrática muito acidentado e é preciso, de uma vez, sepultar qualquer tentativa de retornar ao passado gerando, artificialmente, instabilidades, desestabilizações políticas. Agora tem jogo. Eles não queriam fogo. Eles queriam simplesmente tirar a Dilma sem reação. Agora tem jogo. Ele é um bom articulador político. A Dilma sai da defensiva. Agora tem jogo. Então, reforça. Essa ideia de que ele foi para se blindar é conversa. Porque se ele não vai, ele é julgado em primeira instância, segunda, terceira e Supremo. Indo, ele é julgado direto no Supremo. Então, o tempo é muito mais rápido. A diferença é que, em vez de ficar nas mãos de um louco, ele vai ficar nas mãos de um colegiado. O modo de operação atual do Poder Legislativo, com a pauta dos três Bs, o BOI, a Bala e a Bíblia. Os três Bs estão propondo, não só a destruição de todos os direitos assegurados pela Constituição de 88, como eles estão propondo a autonomia do Banco Central, o que significa que o Estado se afasta do Banco Central e o governante não governa a economia. É isso que está sendo preparado no Legislativo. E, do outro lado, a operação do Judiciário. E o modo como o Judiciário... É preciso não esquecer, é preciso não esquecer que os procuradores que estão nessa festa, pelo sul do país, Curitiba, São Paulo, todo esse Sudeste, esses procuradores escreveram e assinaram um manifesto pró-aécio. Eles tomaram partido nas eleições, portanto, eles não podem exercer a função que eles estão exercendo. Gente, boa noite a todas as pessoas aqui. Boa noite, mulheres e homens. Todo mundo. Boa noite para todo mundo. Eu penso que eu estou aqui na condição de feminista, ativista dos direitos humanos, comissão de familiares de mortes e desaparecidos políticos. Cada movimento desse tem uma pauta enorme que está longe de ser cumprida. Nós reivindicamos, nós criticamos, mas nós estamos aqui porque agora é uma questão emergencial. Ou a gente se reúne, ou a gente se mantém aqui nessa luta, que não é só nesse ato, certo? Ou nós vamos ser responsáveis por um grande retrocesso que o país está ameaçado de acontecer. Então, o meu apelo é esse, que essa manifestação hoje, bonita, que ela não fique só nesse encontro. Qual foi o sentimento de vocês quando acabou tudo, acabou o ato, estava tudo resolvido? É uma mistura de coisas, assim, para mim, pelo menos. Porque, primeiro, eu acho muito... Eu tenho orgulho de ter conseguido, de a gente ter conseguido fazer um ato que, de novo, coloca o nome do 22 de agosto no cenário nacional e que consegue mostrar que tem posicionamento político e que é um órgão importante para a política. Só que também é quando você vê as diferentes repercussões e como as pessoas reagem, e o tipo de discurso que as pessoas têm, ou até mesmo essas ameaças. O Tuca foi ameaçado durante o ato, acho que umas 10 vezes, que recebeu ligações. Então, assim, essa parte é muito ruim. Você fica se sentindo mal, você tem medo, porque é complicado. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom ver que o que a gente estava querendo fazer com o CEA, que era, de novo, revitalizar, está sendo feito e está funcionando. E os alunos estão se politizando de novo. E o nome do centro acadêmico está aparecendo no cenário nacional. Então, isso, para mim, pelo menos, eu estou muito feliz. Mas também tem a parte ruim ainda. A gente recebe críticas infundamentadas demais, muita crítica por causa disso. E essa parte ruim. Teve um momento, né, durante o ato, que ocorreu um desentendimento ali com um cara que estava no auditório com o restante das pessoas, né? Como vocês lidaram nesse momento? A gente não queria expulsar ninguém, a gente não queria tirar ninguém de lá. A gente só tentou manter a ordem porque a galera também estava muito exaltada. E a gente queria, ao máximo, evitar qualquer tipo de conflito porque não era essa a nossa intenção do ato. A gente queria um ato pacífico, um ato que demonstrasse uma força política, um ato racional. Aquele dia foi um dia muito tenso, politicamente. Tiveram várias manifestações em diversos lugares. E acho que a galera viu aquele ato no Tuca como uma ofensa. Então, muita gente ficou muito brava e está tendo um clima de ódio em relação... Tem uma galera ameaçando o centro acadêmico, tem gente que está nutrindo esse clima de ódio, está falando que a gente... A galera está usando como pretexto que a gente apoia o PT, que a gente é petista, que a gente recebeu dinheiro do PT, que a gente está desviando o dinheiro do centro acadêmico para pagar o auditório. Sendo que, na realidade, aquilo não era um ato em defesa do PT, aquilo não era um ato em defesa do governo. Nós temos diversas críticas em relação ao governo federal. A gente sabe que o governo federal não fez o melhor papel possível. O que a gente está defendendo é exatamente isso, a legalidade democrática. A gente está defendendo que o mandato pelo qual a presidente foi eleita seja cumprido e que as investigações... A gente não é contra investigarem todas as pessoas que podem estar envolvidas nos escândalos de corrupção. Ninguém é contra investigar. Só que a gente acredita que isso tem que ser feito dentro de sendo respeitadas as garantias constitucionais devido ao processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o que não está acontecendo. E a partir do momento que você começa a abrir brechas dentro da Constituição a desrespeitar garantias fundamentais, isso pode abrir um precedente muito perigoso. Aqui, ninguém é contra que o presidente Lula seja investigado, que a presidenta Dilma seja investigado. O que não dá é que eles sejam linchados, enquanto outros sequer investigados são. Isso é que não é possível nesse país. O Ministério Público de São Paulo, que faz aquele pedido vergonhoso de prisão como fez na semana passada, e que mandou arquivar o Trensalão, que não investiga a máfia das merendas. Isso não dá. Isso não pode. A opinião pública está muito, muito, muito fechada pela mídia, muito colocada pela mídia. E tem um discurso de ódio que vem sendo difundido muito grande. As pessoas estão comprando esse discurso. Então, acho que a questão das ameaças é muito por isso. A gente quis fazer um ato justamente para mostrar isso, para mostrar que o que está acontecendo agora no judiciário é um absurdo do ponto de vista político, porque você não pode ter um judiciário que cede à pressão da mídia. Tinham professores no ato? Foi difícil conseguir o apoio deles? Como foi chegar até eles? A comunidade jurídica está completamente pasma com o que está acontecendo. Então, as pessoas já estavam procurando, muitos deles já queriam se manifestar e estavam procurando algum lugar em que eles pudessem ir lá expressar a indignação deles. Então, muitos deles já estavam muito dispostos a ajudar. Muitos deles foram extremamente solicitos com a gente, vieram oferecer ajuda, oferecer ajuda para divulgar, oferecer ajuda para organizar. Então, isso foi uma coisa bem tranquila e foi bem legal isso, o envolvimento do centro acadêmico, da comunidade estudantil com os professores. É um espaço em que a gente encontra as pessoas que estão nessa luta há muito tempo, pela democracia, pela diminuição da desigualdade, pelos direitos humanos. O senador Suplicy, que acabou de chegar aqui, secretário de direitos humanos. Mas o que é interessante nessa universidade, que cumpre o seu papel de universidade, universidade católica, desde o tempo da ditadura, desde o tempo que abrigava as poucas reuniões que a gente ainda conseguia ter, é que a gente encontra aqui também os jovens, não é? Porque se fosse só a nossa geração, seria um pouco melancólico. Mas os estudantes estão aqui, os estudantes estão lá fora. E o que está em jogo, gente, como sempre, é a luta de classes, né? Desde que a gente fez o ato na quarta-feira, a gente não parou de receber mensagens no Facebook, de ouvir comentários, de ver discussões na internet, criticando o nosso posicionamento, como se a gente tivesse feito um ato governista, um ato pró-governo, e que isso seria um absurdo no centro acadêmico. E aí isso culminou num evento no Facebook, chamando para uma manifestação na segunda-feira, que seria pró-impeachment, para fazer um, não sei, para fazer um paralelo com esse ato. A inflação está galopante, o nosso real está desvalorizado, e quando que o nosso real desvaloriza? Quando tem notícia ruim para o PT, quando tem notícia ruim para eles. As ruas não estavam, não estavam, não estavam cheias, aqui a ministra Godóita, tinha pouca gente protestando, num carro de som, e a comunidade puciana, que assim, tem muita gente que é contrária, que acha realmente que essas manifestações são elitistas e são fascistas, e que existe um preconceito gigante nelas, começaram ali na rua a manifestar também a sua opinião. Esse ato é basicamente para a gente protestar contra a corrupção e a favor do impeachment. É um ato que é sim uma resposta ao ato que houve aqui na PUC, que chamaram de ato pró-democracia, mas na verdade só tinha pessoas que defendem o Lula e o Partido dos Trabalhadores e atual presidente da República. A gente não está contra golpe, não é golpe, quem está dando golpes é o PT, o que a gente está aqui é para mostrar a verdade e a gente quer lutar e combater, e nada mais é do que a universidade, a democracia. Então acho que a gente tem o nosso momento agora de falar o que a gente quiser e ser contra, então chegou a nossa vez. Nós temos que lutar pelo futuro de vocês, pelo futuro dos seus filhos, vamos lá! Vem para a rua! Vem para a rua! Pode vir para a rua! Não precisa ter medo desses erruelas não! Pode vir para a rua! Vem para a rua! Enfim, depois teve o confronto com a polícia, foi lamentável. Eu acho que tudo isso é só consequência de um discurso de ódio, consequência de uma falta de informação muito grande que está acontecendo agora, das pessoas aceitarem mentiras e saírem nas ruas com raiva, porque a mídia está incitando raiva. Então eu acho que é toda consequência disso. A gente também recebeu ameaça no próprio centro acadêmico por ter organizado. A polícia estava atacando bomba de gás lacrimogênio na direção da faculdade. Os corredores estavam cheios de gás lacrimogênio, ninguém conseguia andar nos corredores, ninguém conseguia ter aula. Ficou claro que o cordão policial estava virado para a gente, ele não estava separando os dois ou tentando conter uma briga, ele estava virado para a gente. O cordão policial fazia parte da manifestação deles. E é um absurdo a gente ver isso acontecer. Só que não é comum em perdiz, mas acontece todos os dias. Então, realmente, você gritar viva a PM e aplaudir uma ação violenta como foi ontem é um absurdo. O Brasil, de fato, tem dois estados já há muito tempo. Tem, desde 88, um estado democrático de direito que governa as partes do nosso território que são ocupados pelos segmentos incluídos da população. E, de fato, tem um estado de exceção que governa os territórios ocupados pela pobreza. Esse estado de exceção se expressa por uma força militar de ocupação, a chamada polícia militar. Essa força militar ocupa esse território e essa população vive como um povo sob um território ocupado, que conhece o estado não como fonte de direitos, mas unicamente como fonte de obrigações. A estrutura desse estado, a estrutura social desse estado, ele é amparado por uma máquina de produção de fantasia, uma máquina midiática que produz o espetáculo da violência, um espetáculo editado. Nós sabemos que a desigualdade social gera violência, infelizmente, gera mesmo, pois essa violência é espetacularizada pela mídia e essa espetacularização faz nascer a base social que dá reforço da força social a essa força de exceção que é a polícia militar que ocupa essas periferias e que é uma força de exceção mesmo, que tem todas as características da exceção. É uma força que exerce a soberania de forma bruta e que suspende o direito, os direitos humanos e fundamentais de toda aquela população a título de combater o inimigo. Qual inimigo? O bandido. O bandido não é o cidadão que erra. O bandido é o inimigo, aquele ser que é desprovido de qualquer direito. Quem criou essa manifestação pró-impeachment diz que o CEA de Direito não ouviu a opinião de todos para criar o ato pela legalidade democrática na quarta-feira. E como é que foi esse processo? Vocês sentem que vocês representam os alunos de direito ou como é que está sendo? O que a gente organizou não era um debate. O que a gente organizou era um ato. Ou seja, a gente ouviu uma oportunidade de opiniões. Só que a gente não ia colocar no ato pela legalidade democrática alguém que está definindo o golpe. Isso não tem como fazer. Então, nisso, a galera começou a falar que não era plural o nosso ato. Nosso ato era plural dentro do parâmetro das pessoas que vão defender a legalidade democrática. E eu acho que é assim. É o seguinte. As pessoas têm uma ideia também. Tem gente falando que o centro acadêmico não poderia se posicionar politicamente. Que o centro acadêmico é uma entidade representativa dos estudantes e tem que representar todos. Isso é ignorar toda a história de luta do nosso centro acadêmico, da PUC. O centro acadêmico sempre se posicionou. O centro acadêmico sempre foi protagonista nas lutas nacionais. E isso não vai deixar de acontecer. A gente não podia, como centro acadêmico, ver tudo o que está acontecendo na política nacional e ficar quieto. Isso seria completamente... A gente não foi... Quando a gente se elegeu, a gente se elegeu exatamente colocando isso bem claro. A gente está se elegeando. A gente quer assumir o centro acadêmico para trazer de volta o debate político. A gente quer um centro acadêmico que se posicione, que tenha uma opinião política. Apenas uma discussão sincera sobre a reforma política, aliada a uma ação sem seletividade da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, indicará caminhos novos para a consolidação da democracia brasileira e resolverá a crise de representatividade que atinge o país. Eu acho que essa questão da representatividade é assim, não existe isso de 100% da opinião de todos os alunos ser o que o SEA vai se manifestar. E justamente por isso tem uma eleição e justamente por isso você tem que montar um projeto político para ser eleito. E a gente foi eleito com um projeto político. A gente falou na nossa carta que a gente tinha um posicionamento de esquerda. A gente colocou todas as nossas opiniões na nossa carta proposta e falou que a gente queria politizar a PUC. Eu realmente acho errado se a gente tiver fazer um ato partidário, tomar um partido político. Eu acho que o Centro Acadêmico realmente não serve para isso. Mas não é isso que foi feito. A gente fez um ato que era plural e ele não era neutro. Ele tinha uma tese que era que o que está acontecendo agora é um golpe. E não vejo nenhum problema de legitimidade em se defender isso. Porque se você for partir desse raciocínio a gente não pode tomar nenhum posicionamento. Então vai ter alguém na PUC, no direito PUC que é a favor do intervencionismo, por exemplo. Então já que tem a gente não pode se posicionar contra. Não, tem que se posicionar sim. Tem que fazer a luta sim. O centro serve para isso. A gente acredita sim que a gente está representando uma grande parte dos estudantes da PUC. Aliás, dos estudantes do direito. Eu acho que essa questão da representatividade é muito fraca. A gente recebeu muito elogio também. Teve crítica, teve esses problemas. A gente recebeu muito elogio. Muita gente apareceu para querer compor com a gente por causa disso. Enfim, é isso. Enquanto a gente está conversando aqui, está rolando uma manifestação dentro da PUC com alunos de vários cursos de outros centros acadêmicos também. Eles estão unidos falando palavras de ordem, indignados com o que ocorreu ontem, contra a PM. O que vocês acham dessa união dos alunos hoje? E o que vai acontecer agora daqui para frente? É muito triste tudo o que está acontecendo, mas está servindo pelo menos para a comunidade poquiana tomar uma consciência e se unir. A gente já entrou em contato com várias pessoas de outros centros acadêmicos, por exemplo, do CACS, do CARI, uma galera do BN, até uma galera do curso de artes do corpo veio falar com a gente que eles estão querendo se mobilizar e a gente está querendo incluir eles também para montar um movimento estudantil representativo e um movimento estudantil forte. Ultimamente, o movimento estudantil está muito desarticulado, está um movimento estudantil fraco e acho que no momento que a gente está não dá para ser assim. Então, eu acho muito legal que os centros acadêmicos estão se unindo, a gente está se juntando, a gente está demonstrando solidariedade um ao outro e eu acho que isso vai ser uma coisa que vai fazer a diferença na política aqui dentro da PUC. A Universidade Aberta termina aqui. Só para deixar claro, o programa está sendo gravado hoje, dia 22 de março, para você que está assistindo se localizar com relação às manifestações que ocorreram nessa semana, na semana passada. queria agradecer a presença do Guilherme e da Isabela, muito obrigada pela participação de vocês. É isso, pessoal, TV PUC sempre promovendo debates. Vejo vocês no próximo programa. Tchau! TV PUC Transmissão de Pensamentos Tchau!